Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Mai. Eu sou a Mai, sou a Maiara Coelho, sou psicopedagoga, assistente social, uma das idealizadoras da Academia do Autismo e mãe do Guilherme e do Fernando, ambos diagnosticados com autismo. Eu crio esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa. E hoje eu vou trazer uma ideia que é a gente poder trabalhar a interação com o mundo virtual, com a educação. A gente pode usar como reforço escolar, como recurso pedagógico em sala de aula, seja no tablet, seja no celular, seja no notebook, e eu acho muito interessante. É um site que é gratuito e eu vou pedir para você acompanhar comigo aqui, na telinha. Você vai digitar assim, ó, wordwall.net E vai clicar, pode ser nesse aqui mesmo. Primeiro que aparecer, tá? E aí você vai vir aqui, ó, deixa eu fechar essa abinha aqui. Comunidade. E vai aparecer vários joguinhos que você pode trabalhar aí na sua casa ou em sala de aula, como falei, com a criança de uma forma muito interativa. Você pode colocar aqui o tema que você quer trabalhar, por exemplo, vogais. Vai aparecer aqui vários exemplos de vogais, tá vendo? Ou números. Vou colocar aqui, ó, fração. Trabalhar fração. E aqui são outras atividades de fração. Eu vou usar vogais como exemplo para você ver que interessante é isso aqui. Vamos usar esse aqui, ó, associação de letra inicial à imagem. Vai abrir. Né? Vamos colocar aqui, ó. Tela toda e começar. Então tem aqui a letra I. Aí, por exemplo, Guilherme. Igreja começa com E, O, A ou I. I. E aí pedir para o Guilherme colocar aqui, ó. O I. E assim por diante. O E do elefante. Opa! O E do elefante. O do urso. O O do óculos. O A do avião. E aí, por fim, envia a resposta. Ele corrige. E aí, no final, ele dá a classificação. Tá vendo? Pontuação 5. Eu acho isso muito interessante, esse recurso. Porque você pode trabalhar com duas crianças. Você pode trabalhar como reforço. E você pode trabalhar também para induzir conteúdos novos. A gente sabe que a gente vive numa era digital. É um recurso. É gratuito. E uma coisa muito interessante. Você tem a oportunidade de criar os seus jogos também. A partir do momento que você se inscrever, aí você pode criar atividade. Bom, essa é a dica de hoje. Ela é bem curtinha, mas funciona demais. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!